Adelina, infanta, mamãe Pro homocê já não canta, mamãe A mão farta, não é o homem E o meu dedo a tua filhão, mamãe Adelina, ri, pipi já não Morra em frente do panhão Adelina, guarda, loucada Mãe, guarda, me te mortei, vai amar Mãe, bãi, adevarul Asta se acerta Mãe, da, da O minut, o minut, ascultata Adevarul Nu iau, nu iau meu Entra a mão na mão de um mor Se suja o morbo, amãe Las-melea că não... Mãe, lasa-te-te pe ele, da-te-te paz Mãe, lăsa-te-te pe ele Las-te-te pe ele Mãe, lăsa-te-te Mãe, lăsa-te Mãe, lăsa-te Ei, adevarul Lipesc Adevarul, nu treba Cel mai simpat cum am eu Nu ca a fã pangheala Vara mea dreapta Tai pangheala Cea mai frumos Amor e pangheala Tai pangheala Tai pangheala Lase-te pe ele Hai, creşu-n, hai creşu-n Dati-te pe ele A, nu o dau Hai sa vãpã-te pe ele Bagam-te pãn-aici Vorbim la Ia, tre Vezi sa pic jos Pinc jos la bã Hai, cum patru 6, 7, 8, 10 10 milionários por a Pratia 10 milionários por a Pratia Mas não se derrata! Se derrata, se derrata! Se derrata, mano, cara, para lals, manca. O dia de 10 milions, deixa-me aleijar! Se derrata de panorama, se derrata!